Meu Deus! Na aventura de hoje parece que o Homem-Aranha vai prender o seu próprio filho porque ele vai tentar fazer um roubo! Ai caraca que doideira! Fica no vídeo até o final porque esse vídeo tá super divertido! Bora lá! Ah! 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 Aqui é o Spider, meu irmão! Fala, Sonic! Ah! 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 Duende Verde! Ai, droga! Caraca, cadê o Duende Verde? Tá de costa, vagabundo! Eu vou te pegar, seu infeliz! Toma aqui, Duende Verde, vagabundo! Ele tava pegando a porta tecnológica! Vem, vem, vem! Eu sou rei das bombas! Eu sou rei das bombas! Bomba não! Bomba é meu ponto fraco! Agora você não vai conseguir andar pra lugar nenhum! Toma! Toma! Volta aqui, Duende Verde! E eu quero que você liberte o meu filho, o bebê Homem-Aranha! Volta aqui! O seu filho vai ficar preso pra sempre! Cadê o Bebê-Aranha? Cadê o Bebê-Aranha? Ele tá preso num lugar secreto e você vai ter que descobrir! Galera, o Homem-Aranha vai ter que perseguir o Duende Verde até ele encontrar o seu filho! Vamos lá, vamos lá! Uou, Duende! Ai, caraca, tava tendo uma festa em cima do prédio! Cadê o Duende? Cadê o Duende? Aqui! Meu Deus! Ali! Ele tá ali! Vai, 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 vai! Ai! Droga, droga, droga! Volta aqui, Dudu! Ele tá ali! Toma! Não, 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 não! Fura o pneu desse vagabundo! Não, não, não! Nossa! Nossa, eu sou direto! Toma! Agora você senta no ponto torta! Toma, meu Deus! Tchau! Infeliz! Não, 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 não! Vem pegar, vem pegar, vem! Vem pegar aqui! Caraca! Não! Agora você vai ver! Dudu! Aonde que tá o meu filho, o Duende Verde? Não, ele nunca vai... Você nunca vai saber! Eu vou sim! Aqui, ó! Ó, ó! Toma! Ah! Ah! Bem! Eu confesso! Eu confesso! Eu confesso! Eu confesso! Dancinha da vitória! Toma essa, Dudu! Chupa que é de uva, Duende Verde! Vai, Spider! Vai, Spider! Vai, Spider! Vai, Spider! Olha a água! Ah! 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 Aí, Duende! Toma essa, vagabundo! Agora fala, vagabundo! Aonde que tá o meu filho? Toma! Cadê o meu filho? O Octopus estava fazendo um plano secreto pra pegar o... O elemento secreto do seu filho pegar a essência dele! Ah, eu sou um merda, meu irmão! Tá, olha só! O Octopus está pegando a essência do seu filho pra fazer... Uma arma secreta contra a cidade! Galera, a gente vai ter que ir atrás do Dr. Octopus! Corre, Homem-Aranha! Ai, caramba, eu cheguei! Olha ali o Octopus! O dedo sol na palma da minha mão! Eu vou derrubar esse carro em cima de você, garota! Meu Deus! Ele está prestes a derrubar um super carro e olha que é uma BMW em cima do filho do aranha! Volta aqui, Octopus! O meu filho não vale uma BMW! Volta aqui! Toma aqui, toma! Volta aqui, toma! Eu quero derrubar seu filho, mas não consigo derrubar carro! Pera aí! Derruba! 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 Volta aqui, Dr. Octopus! Eu prendi esse carro com cola super bunda na minha teia invisível! Toma, filho! Não! Toma, você chegou debaixo do carro! Tirei meu filho debaixo do carro! Agora vai pra debaixo desse carro, infeliz! E agora você vai ver o que vai cair! Pem! Eu te derrotei, seu otário! Agora eu vou comemorar! Otário! Otário! Octopus! Aham! Octopus! Derrotamos Octopus! Derrotamos Octopus! Spider! Spider, aqui é o Spider De metal, é Yes, agora você provou o sabor do seu veneno E esse carro vai voltar para as autoridades Porque esse carro ele deve ter roubado, né, Bebê Aranha? Deixa eu ver aqui, papai Filho, você não vai roubar Não, meu filho, vai roubar o carro Galera, o Homem-Aranha não pode deixar o seu filho roubar um carro Ele vai ter que pegar a viatura e ir atrás dele Como um bom policial Vai, 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 vai Volta aqui, filho Ah, eu vou para o outro lado Volta aqui, marginalzinho Você não pode ficar com esse carro para você Não, 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 é meu, papai Eu que achei É seu lado, volta aqui Você tem que devolver esse carro às autoridades Porque ele não é seu Ah, nunca que você vai me pegar, papai Eu vou te pegar sim, garoto Ai, droga, droga Papai, deixa eu ficar com ele para mim, por favor Não Não, 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 não Eu já sei Eu vou entrar no aeroporto Ai, não Aqui, essa viatura é uma porcaria Como é que eu vou furar o pneu? Aqui, toma Não, 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 papai, não Não Sai do carro, vagabundo Não, 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 não Caraca Eu vou para o aeroporto Aeroporto Nossa Ele vai jogar o carro na água, não Ah Atravessei Como é que ele fez isso? Que pestinha Calma, aqui Uou Ele atravessou Eu vou Meu Deus, eu vou morrer Aqui Uou Uou Uhul Uou 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 Papai, você caiu certinho Não acionou os airbags Eu desisto Eu desisto Eu desisto Eu desisto Mão para o alto Papai, por favor Deixa eu ficar com ele Olha o que você fez com o carro dos outros Fala que foi o Octopus, papai Agora Ah, tá querendo dar o seu jeitinho brasileiro, né? Galera, vocês estão vendo como é que o Bebê-Aranha tá tendendo a ser corrupto? Imagina se ele fosse um político Em pleno ano de eleição, em pleno 2022, a era da tecnologia Papai, te dou dinheiro, papai, te dou dinheiro Olha lá Querendo pagar propina Querendo pagar propina pro seu próprio pai em pleno ano de eleição Você já tirou o seu título de eleitor? Você vai votar esse ano? Ai, caraca Vamos dar uma lição pra essa praga Olha só, Bebê Só pra te mostrar Que você está super errado Eu vou te prender Em uma jaula da polícia militar E você vai ficar preso pra sempre Em prisão perpétua Exatamente Agora sobe na minha motoca E vou te levar pra DP Ah, o problema é seu, ué Não tô querendo te agradar, não Faz merda, tem que aprender A gente pode comprar um peixe Que peixe o quê, cara? E? Ah, papai Caiu, né, otário Sobe aí Bora Bora Te levar pra DP Exatamente, ué Papai é policial Papai trabalha pra ler Eu sou o Homem-Aranha super-herói Inclusive eu tenho o direito de entrar aqui dentro com o moto É, papai Eu entro aqui Entra aqui Entra aqui Entra aqui Eu tô certo, eu tô certo, papai Pronto Você não sabe o que eu sou Cala a boca Cala a boca e entra na prisão Aê Eu tô do meu pai Yeah Mais um crime resolvido na cidade Yeah Uh, atura Ou surta 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 Yeah Ah, ah, ah Ah, ah E é assim que nós terminamos mais um vídeo no canal Big Games, galera Espero que vocês tenham se divertido Até a próxima Valeu, falou E fui